Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, o governo divino em mãos humanas. Comentarista, Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista, Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira! Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática. Material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Lições Bíblicas Lições Adultos Lição 12 A Mordomia do Cuidado com a Terra Amados pastores, para a entendência da EBD, professores e alunos dessa abençoada escola, nesta lição estudaremos com base na Bíblia sobre a mordomia do cuidado com a terra. É assunto de grande importância para quem tem a consciência de que, como cidadãos, devemos dar o exemplo no cuidado com o meio ambiente, nosso hábito, no qual Deus nos fez nascer. Vamos refletir sobre esse tema tão importante da realidade do ser humano. Sem dúvida alguma, essa reflexão nos faz desenvolver uma consciência da mordomia bíblica, da vida, tanto na esfera imaterial, quanto na esfera material. E nos leva a entender que o crente em Jesus tem uma profunda reflexão consigo mesmo e coloca em prática os princípios bíblicos para uma vida cristã plena e frutífera, como os servos e mordomos de Deus. Na lição, estudamos tópicos importantes. Primeiro deles, o homem foi criado para ser o mordomo da terra. Em sua divina compreensão, Deus passou para os filhos dos homens a administração do planeta e de seus recursos naturais para sua sobrevivência. Com a estrutura espiritual, mental e física, o ser humano tinha todas as condições dadas por Deus para ser um grande administrador de todo o planeta, com todos os seus ecossistemas. O programa de Deus para o planeta Terra era extraordinário. Um ambiente de paz, de harmonia espiritual e humano que transcende a compreensão limitada do homem. Deus fez a terra para que fosse habitada pelos seres humanos, em toda sua plenitude, em condições de cuidar da terra. O homem não foi feito como os anjos, só com a natureza espiritual, mas o fez com estrutura humana, com necessidades humanas, reprodução, de alimentação, de habitação, repouso e criatividade. Dessa forma, o planeta demandava uma administração sábia e poderosa, as características que ele tinha antes de desobedecer ao Criador. Era o mordomo de Deus na terra. Um segundo ponto interessante que vamos estudar é que a terra pertence a Deus, mas ele a deu aos homens. A natureza foi uma dádiva da graça de Deus. Em sua infinita bondade, Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, 25. Além da vida humana infundida no ar da criação e na geração de cada novo ser vivo, Deus concede através da natureza o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, os frutos, os alimentos e tudo que é necessário à sobrevivência no planeta. São dons ou dádivas naturais. É fruto da graça de Deus. Jesus disse, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5, 45. Os adeptos da chamada nova era louvam a mitológica mãe terra, a quem chamam de deusa gaia. Mas o cristão agradece a Deus, o Deus verdadeiro, o Criador da terra e dos céus, pelas bênçãos advindas de sua mão. Por meio da natureza, quando o crente ora, as refeições agradecendo a Deus pelo alimento, reconhece o pão nosso de cada dia, vem dele por sua bondade. Um outro ponto importante que estudaremos é a missão de governar a terra. Deus é soberano sobre todo o universo. Assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes, a terra pertence a Deus primeiramente, por direito de criação, diz o Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1. Em segundo lugar, por direito de preservação. É ele que preserva a natureza em todos seus aspectos, diz a Bíblia, envisa o teu espírito e são criados. E assim renovas a face da terra. Salmo 104, versículo 30. Ele é o dono da terra, acima de todos os poderes do universo. Pois a Bíblia diz, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 24, 1. O salmista diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. O Senhor da terra e do universo resolveu dar a terra aos filhos dos homens. Essa doação não significa transferência de propriedade de forma alguma à terra do Senhor e todos seus habitantes. Mas, como já foi visto no item anterior, o homem começou bem, descuidado, mas não soube levar adiante o que previra o plano de Deus. Dessa maneira, o plano de Deus incluiu o papel mais importante na esfera terrena. De zelar por ela e defendê-lo dos adversários políticos ou religiosos, como fizeram no século passado. Esse foi o plano original de Deus em relação à autoridade e domínio do homem sobre a terra. Esse plano, no entanto, foi prejudicado por causa da queda. O homem perdeu a autoridade espiritual que tinha sobre os animais marinhos, terrestres e sobre a terra toda. Mas é sabido de todos que o homem não tem cuidado bem da terra. Ao longo dos séculos, as pessoas têm poluído o solo, a água, o ar, o meio ambiente, o que tem trazido graves prejuízos para a qualidade de vida humana. Mas Deus tem tudo planejado conforme seus propósitos para com este abençoado planeta. E assim, ele previu a restauração da terra. Sim, a Bíblia prevê que um dia Deus vai fazer todas as coisas, criando novos céus e nova terra. Enquanto isso não chega, a nós ele confiou o dever de cuidar bem de nosso planeta. Que Deus abençoe a todos. Amém. Professores da Escola Dominical, alunos, irmãos, ouçam-lhe. Deus está precisando de homens que se coloquem nas suas mãos. Eu tenho certeza absoluta que Deus continuará abençoando e multiplicando os nossos alunos da Escola Dominical. Porque tudo o que Dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música